Boa tarde, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Vou levar vocês ali na mandioca, pessoal. Vamos ver ali como é que é. A mandioca tá verdinha, né? Não tem fome aí como é que tá. Os núvona. Não é não? Se aproxima aí, meus amigos. Vamos... E nem quem ainda foi inscrito, se inscreva no canal, pra dar aquela força pra nós. Mas, aquilo que foi inscrito aí, muito obrigado. Fazendo assim, a gente não vai em frente, não, viu? Deixe seu like, compartilha, comenta, viu? Esse mandioca aí, pessoal. Tá bem... Tá bem grande, viu? Ó. Tem um vídeo aí que eu postei aí. Eu vou ver se eu recomperei. Postei aí na lo que eu tava plantando. Agora, pessoal, tá aí o resultado aí, ó. Graças a Deus aí, as mandioca parece que vai tudo em frente. Viu? Ó. Tudo verdinho já. Tem umas que já tá na altura boa. Já tão na altura... Passando do meu joelho, né? Aqui já é a coxa. Ó. Ó. Ó o pé, né? Que tá lá embaixo. Isso aí, pessoal. Ó. Pô, eu diria se pegar a enxada aqui. E dar outra limpa aqui, que já tá começando a nascer uns matinhos, tá vendo? Tô ali quebrando o meio ali, pessoal. Filmei aí um... Os quatro feitos de gregulim, né? Eu pensei que não era gregulim não, mas... Filhote, né? Mas quando fui ver, era filhote. Tem um biquinho branco. E é mansinho. Eu cheguei mais ou menos dois metros deles, dos quatro. Um voou. Eu acho que desceu o grande voo primeiro, né? E ficou só os quatro pequenos. Eu encostei pertinho. Aí vocês vão ver o vídeo aí, pessoal. Viu? Minha mãe já olha aqui como é que tá vendo, meus amigos. Bonita, hein? Eu acho que essa... Não morre não, pessoal. Acho que ela escapa. Ó. Acho que ela vai escapar. E aqui em cima aqui, pessoal, ó. O meio já secou tudo. Estão começando a colher já. Para dar para os porcos, as galinhas, né? Agora aqui, pessoal. Estou passando aqui um local. Vamos ver como vem comigo aqui. Na beirada ali. Para nós ver se nós achamos um local. Porque as cadastras não estão se alimentando. Eu quero arrumar uma cama de trilha. Viu? Para ver o que é que nós filmamos. Não é não? Aguarde aí. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, pessoal. Os espigas já estão no ponto da colher, ó. Eu vou ali. Eu vou ali para só um local que as cadastras não estão comendo. Eu vou aqui com as servinhas. Ó. Como é que está? Vamos lá de boiá. Vamos lá aqui porque... Pombinha, outras bichinhas comem, né? Aí eu vou ali para frente. Vou ver se eu acho um local que as cadastras não estão andando muito. Aí eu vou pegar e vou fazer uma serva, pessoal. Aí tem como eu armar a cama de trilha, né? Para pegar alguma coisa. Aí filmo aí para vocês aí. Alguma coisa diferente, né? Cadorna ou as verdadeiras, né? Não sei se elas estão andando por aqui. É só fazendo aí para nós ver. Não é não? Olha como é que está o bolo para de boiá. E já serve uma serra, pessoal. Serve para um bicho que se alimenta aí já. Uma pré-água, alguma coisa assim. Não é não? Vamos aguardar aí, meus amigos. Vamos ver aí o que vai acontecer. Isso aqui era a roça de feijão, pessoal. A roça de feijão aí. Secou já, rapaz. Mas parece que não tem nenhum bicho comendo por aqui, não, viu? São os tetelos aqui. Não sei se esse tetel come feijão. Né? Nossa. Parece que não tem bicho nenhum comendo aqui, não. Nada, nada, nada. Na dica de nada. É, pessoal. Vamos deixar quieto. Pensei que as caras não estavam se alimentando no domingo. Olha aí, pessoal, que visão. Olha. Olha para isso. Bonito, né? Minha casa está ali, pessoal. As teias dela lá, ó. Ela é lá em casa. Olha. Olha aqui as teias de casa. Onde eu moro. Aqui está longe, viu? Olha para isso. Olha. Olha o banho de griguilhinho passando ali, né? Tudo é griguilhinho, pessoal. Você quer dizer aí? Resinheiro com o meu milho, né? Viu o nosso movimento ali? Meu cunhado está limpando ali e eu estou colhendo o milho, né? Levando lá para casa. Porque se der uma chuva aí, pessoal, é perigoso puder ser tudo, né? Aí estamos aí na colheita. Esses dias eu estava meio doentado, não deu para dar uma pegada boa aí. Mas agora estou sarando devagarzinho, então vamos pegar. Olha aí, pessoal, a visão aí, ó. Bonito, né? Tinha vontade de ir lá perto daquela seia, só que é longe, rapaz, longe. A gente pensa que está perto porque é no limpo, né? Campo aberto, mas é longe demais, viu? É isso aí, meus amigos, pedindo aí que ainda não foi esquecido de se inscrever no canal mais uma vez, viu? Desde já agradecer àqueles que estão no meu canal, já passemos dos mil e quarenta, pessoal. Já estamos acima dos mil e quarenta já. Graças a Deus e graças a Deus e graças a vocês, viu? Muito obrigado mesmo, pessoal. Que Deus abençoa cada um de vocês, tá bom? E desde já aí, agradeço aí àqueles que estão acabando de se inscrever aí agora, que estão se acabando de enxergar aí também. Vamos ficando por aí, pessoal. Vamos assistindo os vídeos aí, compartilhando, comentando, viu? De acordo aí que eu sou novo no canal, o que tiver de errado, a gente vai melhorar, não é não? E o que tiver de certo, a gente vai melhorar mais ainda. É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Meus amigos, estou indo aqui no Tarmandioca, ver a Armandioca que apareceu aqui. Vocês estão brigando, se é feio, ó. Você estou aqui agora. Não sei se vocês não me viram. Pé, pessoal, ó. Vai ser feio, pessoal. Não tem condição, não. Acho que é filhote mesmo. Tudo novinho, ó. Pousaram aqui, a mãe voou e eles ficam quatro filhotinhos. Eles vão voar, pessoal. Olha lá a mãe gritando. Tentou encostar o mais perto do circo, pessoal. Tá vendo? Tô pertinho de mim. Ciotão grande. Eles vieram voando e acho que é por causa da roça de meia aqui. Tudo novinho. Tentei encostar o mais perto do circo. Vão. Voou dois. Vão. 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 Obrigado.